Com a participação de funcionários públicos estaduais, ativos e inativos, vereadores, diretores de sindicatos e representantes do IANSP, aconteceu na Casa do Advogado em Barretos uma audiência pública para tratar dos problemas relacionados à falta de médicos que atendem pelo IANSP em Barretos e também a demora para agendamento de consultas e exames. Infelizmente o IANSP é pago pelos funcionários públicos, é descontado no nosso alerite e há uma contrapartida do governo que sempre fica devendo. Ele não cumpre com a obrigação dele e daí o que acontece? O teto para os exames médicos, para as consultas, passa a ser menor. Então não tem como realizar toda a demanda de exames na cidade. Outro problema que nós enfrentamos aqui em Barretos é os médicos não quererem se credenciar no IANSP. Nós não entendemos o porquê, porque o valor pago das consultas, eles alegam que é o mesmo pago pela Unimed e outros convênios, mas os médicos não aceitam, a maioria não se credencia, então nós temos uma falta de médicos especialistas, tendo que procurar médicos de Rio Preto, de São Paulo, de Ribeirão, o que dificulta a vida de todos os funcionários públicos. Um pouco mais otimista, o vereador Paulo Correia destacou o aumento de recursos a partir de janeiro do ano que vem, e para ele isso é um fator considerável. A notícia positiva é que o representante do IANSP no estado de São Paulo, que é o doutor Wagner, garantiu que a cota com relação a exames de sangue e exames de margem vai aumentar, ou seja, vai passar de R$ 25 mil para R$ 60 mil de exames de sangue e o exame de margem também vai aumentar. Mas não é só isso, nós precisamos dos médicos, dos credenciamentos dos médicos de Barretos, que muitos colocam obstáculo com relação a um convênio com o IANSP, e isso aí nós precisamos ter a participação dos médicos. Também a participação dos hospitais é colocar na disposição de credenciamento junto ao IANSP. Foi sustentado que a classe médica de Barretos, assim como em outros municípios, não demonstram interesse em se credenciarem para atender pelo IANSP. Acredito que agora a gente vai unir mais força com as pessoas que estão à vontade, que se dispôs, se disponibilizou e virem fazer parte dessa comissão, e aí a gente vai tentar fazer um trabalho junto a esses médicos, com a própria APM, que é a Associação dos Médicos, para saber qual a razão desses médicos não querer credenciar na nossa cidade, uma vez que nas outras cidades o credenciamento ocorre normalmente, sem problema nenhum. O diretor técnico do IANSP, em poucas palavras, afirmou que o convênio é muito bom, mas que em Barretos existe uma resistência dos profissionais em aderir ao convênio, destacando também que este não é um problema exclusivo de Barretos. É muito importante a gente vir na cidade, ouvir as reclamações dos usuários do IANSP e entender quais as dificuldades que eles têm do atendimento. Só assim a gente pode resolver os problemas deles. Em cima desse encontro aqui, o que é que o senhor percebeu que é a maior dificuldade, ou pelo menos a maior ansiedade do Barretense? A ansiedade sempre é a falta de recursos. Quer dizer, o paciente brasileiro quer muitos recursos credenciados. E a gente tem lutado para aumentar cada vez mais a quantidade de médicos, serviços de diagnóstico e hospitais para atendimento. Pelo menos nessa região aqui, Barretos é a única cidade que está esbarrando aí nessa questão do credenciamento dos médicos? Talvez seja a única cidade em que tem essa questão? Não, não, não. Não é só Barretos, não. A gente tem o número de médicos aqui credenciados. Lógico que gostaríamos de ter mais. Algumas cidades da região já temos também médicos credenciados. Mas vamos procurar dobrar isso aqui no próximo ano aí para atender melhor o paciente.